É o bis, Murilo Azevedo, que hoje em São Paulo não tem jeito. Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu, vem xereca que teu pau é todo seu, Vem xereca que meu power é todo seu Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Então fica de quebrada que o GW te escolheu Vem xereca que meu power é todo seu Vem xereca que meu power é todo seu Toda branca tem seu preto, toda preta tem seu branco A branca tendo filho preto, é preta tendo filho branco Arrasta, arrasta elas, arrasta elas pro meu Seta, 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 seta... Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Vem xereca que meu pau é todo seu Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Vem xereca que meu pau é todo seu Inscreva-se no canal